E aí, meninas, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal. E hoje o vídeo, gente, vai ser bem diferente aí, tá? Então, meninas, ando-se um pouco sumida, né, pelo fato de que, gente, a vida, ela é muito louca. Perdi, gente, uma pessoa muito querida, muito amada. E é por esse, me cobre, por esse vírus aí, gente, que tá nessa pandemia louca e que não é só aí. Eu sei que muita gente perdeu gente que ama e a gente tem que lidar com isso e é muito triste, gente, porque é muito dolorido essa tristeza. Gente, eu não pensei que eu ia passar por uma situação assim, tão dolorida, né? Mas a vida da gente é muito engraçada, né, gente? A gente nasce, cresce, tem os sonhos da gente, né? E a gente casa, tem filhos e sonha, né, gente? Enviou os filhos bem criados, casados, bem estabilizados, conhecer os netinhos, né? É tanta coisa que a gente sonha, mas a gente jamais imagina que a vida da gente pode ser interrompida assim antes de ver isso acontecer, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né, gente? Mas é muito triste pelo fato de acontecer com uma grande mulher, a minha punhada, gente, a minha ex-punhada, mas a gente era amiga e irmã e esse vírus veio pegar ela, gente, e foi muito sofrido os dias que ela ficou porque a gente ficava enguxado, mas eu tinha esperança, gente, eu tinha fé e esperança que ela ia ficar bem, que ela ia melhorar. Ela deixou dois menininhos, gente, um de 12 e um de 7 anos e foi muito sofrido demais, gente. O sofrimento mais foi de ver aquelas crianças perdendo a mãe, gente, que é o alicerce da vida deles, né? Porque mãe é o alicerce da vida da gente, né? Quando a gente perde isso, eu não sei porque eu não perdi, mas eu posso imaginar, gente, a dor que deve ser você lidar com isso, saber que você vai crescer, que você vai se formar numa faculdade, que você vai casar, que você vai ter seus filhos e ela não vai poder estar ali com vocês acompanhando, né? Então, deve ser muito triste isso e a gente tá tentando lidar, amenizar, mas não é fácil, né, meninas? A dor é muito forte, é uma coisa assim inexplicável, é só pra quem passa, né? E é muito triste. Então, meninas, o propósito desse vídeo é o quê? É dizer, vamos se cuidar, né? Vamos tomar muito cuidado com isso, porque a gente pensa, ah, não pega aqui, ah, não pega ali, mas quando atinge a sua família, o sofrimento é muito grande, gente. Então, vamos se cuidar muito, gente, vamos ter muita cautela sobre esse vírus, né? Porque a coisa pega, a gente se largar, a coisa pega e é sofrido. Tem gente que sai dessa, glória a Deus, né? Mas tem gente, gente, que não sai dessa. E é muito triste você lidar com isso. Eu lidei com essa perda, essa minha cunhada, minha ex-cunhada, aquela minha amiga, minha irmã, gente, ela tinha apenas 38 anos, gente. Então, é muito sofrido, a gente não pode nem ver a pessoa, gente... É muito triste, meninas, entendeu? Então, é uma coisa que eu tô lidando com isso. A gente sofre muito, né? Como todos os familiares sofrem. Então, é muito triste, gente. E eu quis vir aqui falar isso pra vocês, né? Pra se precaver nisso, né? Pra não passar, né? Não ter que passar, se cuidar bem, né? E se pegar, pedir a Deus força, né? Que possa curar, mas se não passar... Gente, é muito sofrido, entendeu? Não tem explicação por esse sofrimento. Peço vocês orações aos meus sobrinhos que ficaram órfãos de mãe. Gente que é muito triste, né? Orem por eles, tá? Apresente eles nas orações pra acalmar o coraçãozinho deles. Porque é triste demais, gente. Triste demais ver o sofrimento, ver a angústia. Mas Deus há de dar nossa força pra gente tocar o barco, né? E amenizar um pouco a dor. Um pouco, né, gente? Porque isso fica, né? E só o tempo dirá o que há de acontecer, né? Foi sempre uma grande mulher, gente. Ela trabalhava, ela guerreira, trabalhava de domingo a domingo, tinha vez que ela batalhava muito pra não deixar falta nada pros pequenininhos dela. Sempre foi uma menina muito guerreira, muito prestimosa. Uma menina de bem-cavida, de coração enorme. Você enxergava os brilhos dos olhos dela. Todo dia ela tava feliz, nunca brigou, nunca foi de... Ela sempre tinha paz, você olhava nela, você se sentia em paz. Ela trazia muito amor na vida dela. Por mais triste que ela tava, ela não mostrava. Ela foi uma pessoa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Foi uma esposa maravilhosa. E ela foi muito guerreira, gente. Muito guerreira, ela era muito forte. E eu jamais imaginava. Eu tinha fé, eu acreditava que ela ia sair dessa. Mas eu sabe o que faz, né, gente? Deus quis levar ela pros braços deles, né? E a gente aqui, Deus vai ajudar a nos força e ela vai olhar por nós aqui na Terra, né? E vai dar forças pra todos nós estar cuidando das criancinhas dela. Então vamos se cuidar, gente. Se cuide, porque a dor é de arrebentar. É inexplicável, gente. É muito triste. É só quem sentiu pra saber a dor da perda, né? Então é isso, meninas. Essa é ela. Que se foi. E que Deus nos dê força de seguir a vida em frente. Gente, muito obrigada por tudo, por estar assistindo o vídeo aí. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!